Fala galera, beleza? Aqui eu sou o Renan E hoje estamos gravando mais um vídeo com o meu canal E hoje vamos jogar Pokémon Uninite Sim, quando ele lançou fez um grave sucesso Mas agora, não tem mais ninguém jogando quase esse jogo Gravando pro Youtube, então eu decidi gravar para você Então, esse jogo aqui é um jogo que eu já upei um pouquinho Aqui gente, ó Eu já tenho alguns Pokémons Eu tenho como esse daqui Esse daqui E eu estou juntando, gente, para comprar esse Pokémon aqui Olha aqui, gente Greninja Mas hoje, vamos jogar Pokémon Uninite? Sim, gente E antes, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o link É muito importante E agora, bora começar o vídeo Gente Estou falando Hoje Hoje que eu vou gravar Hoje Com meus amigos Hoje A gente vai matar lá o chafo na Marinha E eu vou gravar Noctifruti Tá, gente Então vamos lá Gente Eu vou gravar o chafo na Marinha Eu vou gravar o chafo na Marinha Ah, não sei se é limitado Então não sei se é limitado Então não sei se é limitado, não Não sei se é limitado Mas não sei se é limitado na água, colocar o rabinho na água e essa concha morde o rabo doido gente, olha o coitado tem uma concha no rabo mas então, gente bora começar essa partida logo eu tô com o rabo eu tô jogando umas partidas já, mas não é muito olha o que tá fedido esse lugar aí é meio difícil olha o time desse cara comparado com o meu time nesse vídeo eu acho que eu consigo comprar o Greninja isso é porque eu não é muito preguiçoso vou lá, ataque ataque, ataque ataque toma de comer eu sempre fico treinando com esses bichinhos aqui porque quando eu for enfrentar os caras eu já tô um pouco fortinho tenta roubar o Charmander do cara outro ponto pra mim gente, eu acho que com o nível 4 eu já consigo evoluir outro ponto falta pouquinho pensei que eu tinha errado mas não, falta nada praticamente nada eu tenho um carinha aqui vou tentar brigar toma toma olha o Lucario não meu filho não quero brigar eu não gosto desse Lucario não tenho raiva desse Lucario velho vai evoluir nível 4 evoluir bom dia eu acredito tem muitos pontos para pegar gente o Lucario está indo atrás de mim não gosta de mim provavelmente não gosta de mim gente o Lucario está ferrando meu cangote mas eu já consigo chegar aqui olha minha missão é poderosa agora gente esse micinho aqui está ferrado vai lança só as bombas aí aqui vai lança só as bombas aí aqui vai lança só as bombas aí Pikachu me matou mas beleza gente esse jogo aqui é bem legal gente meu pokémon favorito é o Dragonite mas depois do Greninja tenho certeza que eu vou tentar pegar o Dragonite gente e falando se vocês gostar vocês gostaram muito desse tema eu vou gravar muitos vídeos para usar do Roblox vocês não gostaram muito porque vocês não deram muito like não comentaram nada então eu sei que vocês não gostaram muito entendeu eu vou usar uma tênis finesa eu não vejo errado a tênis finesa o Garuda foi jogar o Mano o Filho da Mãe o Filho da Mãe é morto um o Filho da Mãe o Filho da Mãe é europeu tá maravilhoso o Filho da Mãe Para que serve esse movimento? Ajuda a se estragar. Tristez. É o momento triste mesmo. Ah não, eu errei. O cara já está brabo. Vou deixar um pouco da minha... A parte destruída. Tem um bichinho que dorme. Ele adora crianças. Ah não velho. Ele tem vantagem do tipo. O jogo não tem isso. Então eu não tenho a escada. Eu já usaria. Vamos ver se tivesse alguém. Eu já estaria na nossa frente. Vamos ver. Essa partida a gente ganha mano. Vê como a gente perde essa partida não. Ela vai ter o Fines no cara. E não vou puxar a minha partida não. Agora eu vou lá destruir essa torre. Eu não sei. Para que serve esse movimento tonight. Vai dar problema. Para que serve esse movimento tonight. Vamos lá claro. Mas a gente tem uma chance boa de vencer. Olha isso. Olha quantas torres nós temos comparado com a deles. O problema é que cada partida é 10 minutos. Então o vídeo vai ficar meio longo. Mas eu vou gravar duas partidas para vocês. Ah vou usar essa daqui velho. Eu vou cair. Esse aqui é. Escolhi aleatório. Os caras vão ter que dar uma virada violenta. Os caras vão ter que dar uma virada violenta. Para a sensação. Só foda. Virada mais violenta do menino. E aí. E aí. Mas ele vai ter que. Tchau, tchau. Não, não. Esse cara aqui tá jogando muito mal, pelo amor de Deus. Os gatos já apareceu. Bom, agora gente, agora é o reto final. É hora de a gente ganhar. 5 pontos uma vez. 5 pontos uma vez. 5 pontos. 5 pontos. O cara não tem como jogar isso. Meu Deus, destruímos tudo. Eles se renderam. Eu nem sabia que não ia ganhar. Ganhamos, galera. Não tem mais o que eles fazerem. Olha a diferença. Diferença aqui em segundo lugar. Tá bom. Tá bom. Ah, nesse ritmo demora um ano todo. Não tem mais o que ele faz. Aí você não tem mais o que ele faz. Não tem mais o que ele faz. Pode ver. Pode ver, gente. Por que eu deixo isso? Então o Picasso malo tem uns que nele vai levar de quê? Parabéns para mim! O que é para que eu serve isso? O que é para que eu serve? Sou lube! Vamos lá! O vídeo vai ficar longo, vai! Muito! Mas eu vou fazer o vídeo? De qualquer maneira eu vou! O que é para que eu serve? Vou mostrar meu ID para vocês! Vocês me adicionaram! E ae! O que é para que eu serve? O que é para que eu serve? Ae! O que é para que eu serve? Não está aqui! Não é muito bom! Yes, bora começar Gente Olho o ganga do cara, mano Olho o ganga do cara Gente, esse vídeo vai ficar bem lindo, né? Mas vai dar, vai dar pra gravar, vai dar certinho Será que tem a internet pior de todo mundo? Não, pensei que todo mundo ia ficar parado essa partida Eu ia ficar muito puto, mano Nem sei o que aconteceu, César, queria testar mesmo Gente, eu tô evoluindo Vou ter que evoluir Tem que bater um touro pra evoluir, gente O primeiro gol tem que ser logo do time inimigo? Isso, gente Mete o pé daqui A gente parece uma covarde ali, gente Para só cor, mano Mete esse filho da mãe Mete esse coelhinho Tem que bater Ah não, véi Muita sacanagem Muita sacanagem Gente, eu fiquei um pouco quieto, tá, gente? Porque eu tava ali concentrado Mas então, gente Esse vídeo vai ser muito longo Já fiz vídeo mais longo Ontem eu fiz um vídeo de meia hora Vou só falar nada desse vídeo também Agora eu tô fazendo um pré-filme no meu canal E isso entra aqui no meu foguinho E isso entra aqui no meu foguinho E isso entra aí no meu foguinho E isso entra lá no meu papo Tá aqui no meu foguinho Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.